Em Segundo Sol, Emily diz a Beto que é uma faça, você teve um menino. Ele encontra a suposta filha e ela conta tudo sobre a armação de Laureta. Olá minha gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Roberta Moura do Instagram, arroba o blog da rua oficial e venho trazer aqui no portal Bota No Ar mais uma rapidinha das novelas. Mas antes disso, não esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, deixe seu like para me ajudar e vamos conferir o vídeo? Beto está cada vez mais perto de saber a verdade sobre seu filho perdido. Com a ajuda de Groa, ele descobre o paradeiro de Emily e vai atrás da menina. Os dois confrontam a suposta filha de Luzia e ela revela a faça. Eu só estava seguindo ordens de Laureta, não sabia que era uma história tão séria, que ia ter polícia. Minha família não tem dinheiro, não tem nada. Eu só queria uma vida melhor. A máscara caiu. Emily, na verdade, é Jennifer, uma atriz paga por Laureta para fingir ser filha de Luzia. Arrasado, Beto pensa que voltou a estaca zero, mas logo recebe outra pista. Eu vi Laureta falando no telefone que você teve um filho, um menino. O seu filho com Luzia está vivo. Ela inventou que era uma menina só para lhe confundir, diz Emily. É isso aí, minha gente. A rapidinha das novelas está chegando ao final. Mas antes disso, não esqueçam, inscrevam-se aqui no canal, deixem seu like para me ajudar e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. No meu gesto...